Oi, meu nome é Walter Pomar, eu sou dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, sou morador aqui de Campinas e fui, durante o governo Toninho Zalene, secretário municipal de cultura, esportes e turismo. Eu estou apoiando a candidatura do Adriano Bueno, a vereador, nessas eleições de 2012, por vários motivos. Porque é importante ter um jovem como ele na Câmara Municipal, porque é importante ter alguém que tem na sua vida vínculo com o movimento negro, com o combate ao racismo, na Câmara Municipal. Porque é importante ter alguém formado no movimento hip-hop, com toda a rebeldia e capacidade crítica desse movimento mostrou ter. É importante ter alguém com essa característica na Câmara Municipal. Apoio ele porque ele é uma pessoa da cultura, seja alguém que tem uma visão muito clara sobre a importância da cultura como direito e a necessidade do Estado garantir esse direito a toda a população. E uma visão integrada de cultura, uma visão ampla de cultura, que envolve esportes, que envolve turismo, que envolve preservação ambiental, que envolve memória, que envolve todas as dimensões da vida humana. E apoio ele também porque ele é uma pessoa de esquerda, um socialista e alguém muito firme, muito tranquilo e muito firme nas suas posições. Vai ser muito bom para a cidade de Campinas, vai ser muito bom para o PT, vai ser muito bom para todos nós, se a gente conseguir fazer do Adriano Bueno, vereador dessas eleições municipais de 2012. que ele deve ter dados e cego de muitas coisas, que ele tem pessoas de Flipinas. O pessoal vai receber o americano com muita luz. Bom, vamos dizer,